Precisa tirar o máximo possível das peças ao redor para ficar o mais próximo de um círculo. Feito isso aqui, por quê? Qual é a questão? Quadrada, se você for fazer a virada aqui, por exemplo, para a serra, ela não tem a condição de cortar. Porque a serra tem uma espessura, como vocês estão vendo aqui, maior do que o convencional. Se fosse uma tico-tico, se fosse uma tupia, fechou. Podia fazer isso aí. Mas aqui não. O trabalho daqui é você tentar diminuir o máximo possível das arestas possíveis, deixando o mais próximo de um quadrado, ou de um círculo. Tirando o quadrado para deixar no círculo. E essa é a questão aqui maior. Agora, finalizando, fazendo esse formato aqui agora, agora a gente vai encostar esses detalhezinhos, né? Para se desgastar na ponta da serra. Entendido? E aí você tem que fazer esse movimento aqui, ó. Quando ela estiver travando demais, você volta. Você aproxima e volta. Aproxima e volta. Você vai ver isso aqui agora na prática, para a gente ter essa questão aqui. Porque senão você pode forçar demais a serra. Entendeu? E queimar sua peça também. Então, qual é a dica? É sempre indo e voltando, indo e voltando, para poder a serra correr o mais livre possível e também dar o seu acabamento aqui, conforme você queira. Queimar essas os foros... E aí, queimar seu palapuro aqui, meu filo está um pouco maior. Vamos lá. Vamos lá. Como vocês podem ver, nós fizemos primeiro aqui nas pontas e ao finalizar eu encostei mais na serra, dei uma puxadinha da peça para frente para poder dar o acabamento certinho e aí mantendo ela mais se for impulsivo. Qual o meu problema aqui? Meu problema aqui foi esse parafuso muito grande, entendido? Então, ou seja, eu posso colocar aqui de uma outra situação. Eu posso colocar prego, porque ele vai deslizar melhor. Fazer um furo aqui maior, entendeu? Para colocar essa peça aqui e ela não precisar levantar. Porque justamente no movimento que eu faço aqui da serra, é o momento que ele está desparafusando e subindo. Entendido? Isso atrapalha. Então, a dica eu dou para vocês é refurar isso aqui, ou colocar ele em parafuso, ou fazer aqui o furo maior. Só que tem um problema ali. Se eu enlarecer o furo aqui demais, ele vai me dar folga. Entendido? E eu preciso entender isso aqui. Se me dar folga, já complica a situação. Esse tampo aqui não pode me dar folga, porque senão ele, por um milímetro aqui, que der uma folga aqui, ele acaba perdendo a dimensão. Aí você vai controlando isso aí na sua serra. Tá? Deixa eu ver se eu consigo agora aqui rapidinho. verificar assim. Isso. Agora aqui ficou melhor. Vamos correr um livro, sem problema. Tá vendo? E aí a gente consegue fazer esse movimento aqui, ó. Encostou na serra que seja, fez o desgaste que deveria ser por causa necessário, pronto. Tá feito seu próprio rebeiro.